Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história dos quadradinhos. Era uma família de quadradinhos que viviam muito felizes e ela era formada pelo filhinho quadradinho, o papai quadradinho e a mamãe quadradinho e eles viviam numa cidade também feita de quadradinhos. Um belo dia essa linda família resolveu ir para o parquinho, para o filhinho quadradinho brincar, lá tinham muitos brinquedos legais, tinha escorrego, tinha cavalinho, tinha balanço, o filhinho quadradinho estava todo animado, só que quando ele chegou lá ele viu outras crianças um pouco diferente deles, tinha o círculo filhinho, tinha o triângulo filhinho e tinha o retângulo filhinho. Todas as crianças estavam lá brincando e ele estranhou, ficou assim, ah, o que eu vou fazer agora? Eu vou brincar com esse pessoal? Eles são tão diferentes de mim. Ele ficou um pouco encabulado na verdade, ele não sabia o que fazer. Aí a mamãe chegou lá perto dele do quadradinho e disse, oh meu filho o que foi? Aí o filhinho quadradinho falou, oh mãe eu tô tão triste porque eu pensei que todo mundo fosse quadradinho igual a mim, é que eu cheguei aqui e vi que as pessoas são diferentes de mim, tem um círculo, tem um triângulo, tem um retângulo. O que é que eu faço mãe? Eu brinco com eles? Aí a mamãe quadrado disse, meu filho só não existe pessoas como nós, existem também outras pessoas diferentes, outras famílias diferentes com outras formas. Quer ver? Aí a mãe falou, tem a família quadrado que é a nossa família que formam vários objetos quadrados como nós, tem a família círculo, tem a família triângulo e tem a família retângulo. Além disso, também tem outras formas diferentes que também formam outras famílias e todas essas formas juntas formam o mundo em que vivemos e por isso que o nosso mundo é assim tão bonito e tão diversificado. aí o quadradinho pensou, pensou e chegou a uma conclusão, poxa mãe é verdade, o nosso mundo tem muitas formas diferentes e assim é que ele fica mais bonito, não é verdade? Gostaram dessa história que mostra todas as formas geométricas? Tem o círculo, o triângulo, o retângulo e outras formas diferentes, né? Quem gostou dá um like, se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda, um beijo bem grande e até a próxima, tchau!